Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Woman Podcast. Este episódio é de mulheres para mulheres, claro que homens também podem assistir a isto, como é lógico, mas acima de tudo vamos falar de muitas coisas, mas essencialmente de empreendedorismo e independência feminina. E hoje temos uma convidada muito especial, a nossa primeira convidada, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa extraordinária. Eu vou fazer aqui uma breve introdução, mas vocês vão saber logo quem é, como é lógico, mas pronto, quero mesmo introduzi-la porque ela merece tudo isto e muito mais. Portanto, nasceu em Santarém, tem apenas 20 anos, é uma das caras mais conhecidas de Portugal e uma das caras da nossa marca também, portanto, só para aqui achar tão a perceber, conta com mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram, é modelo, é apresentadora da última edição do programa Cabelo Panté na competição e mais recentemente vai deportar uma personagem na série televisiva Morangos com Sucar, Margarida Cresceiro. Uau, mas que apresentação, eu vou sair daqui com o ego ali em cima. Obrigada. Como é que estás? Bem, e tu, é isso que eu te queria perguntar, como é que tu estás? Olha, estou ótima, muito obrigada pelo convite, primeira vez num podcast. É verdade, olha uma coisa, Magui ou Margarida, posso acertar por Magui? Magui, sempre. Prefixo sempre Magui. Para mim é de Magui. E para esclarecer, não é Magui, Magui. Há muita gente que diz Magui Cresceiro e eu não dou pelo nome, por isso Magui. Perfeito, Magui para mim. Olha, este é o primeiro podcast, certo? É sim, senhora. Não costumas ser convidada para podcast, entrevistas? Olha, já, entrevistas é bastante mais comum, mas podcasts, por acaso, já recebi alguns convites, mas não é assim aquela loucura. Que bom, somos os primeiros. É verdade, é verdade. Conseguimos aqui agilizar, acertar agendas. É isso mesmo. Só não tinha feito ainda porque, pá, porque não calhou, mas ainda bem que és a tua primeira pessoa. Não, estou muito contente, obrigada mesmo. Eu sei que tens uma vida louca e que estás extremamente exposta. Diz-me uma coisa, quando tu começaste a tua vida profissional, tu sabias que ias estar exposta a tudo isto ou era inocente? Na altura não sabias mesmo que esta carreira, mesmo como atriz, ia ser assim exponencial e que ias estar exposta a tanta coisa? Não, nunca, nunca, em momento algum, pensei que ias estar exposta desta maneira, como estou agora. Nunca pensei que ias chegar a um público tão alargado. Nunca pensei que ias ser esta loucura. Eu comecei com 16 anos. Fui aceito na minha primeira novela com 16 anos, porque eu já fazia cassinhos para novelas, para filmes, para séries, desde que entrei na Central. Eu entrei na Central com 12 anos. Uau, 12 anos? Uau, nem eu sabia se era tão nova. Ok, tinha noção, mas 12 anos não sabia. Uau. E desde essa altura comecei a ser chamada para muitos castings. Entretanto, como eras chamada para tantos castings, eles disseram que valia a pena começar a postar em aulas de representação. Eu tive, mesmo antes da minha primeira novela, aulas coaching de representação com uma atriz que se chama Rita Alagão. E ia todos os domingos de Santarém para a casa dela ter aulas. Uau. E ela ensinou-me a estudar um guião, a dividir o guião como deve ser. No fundo, a preparar um casting. Hoje em dia nós usamos muito as self-tapes, que são os castings em vídeo. Ok. Mas na altura, isto começou a haver mais por causa do Covid. E na altura não se fazia self-tapes, eu acho. Eu pelo menos sempre fui a castings presenciais. Então ela ensinou-me a preparar o casting. E aos 16 anos fui aceita no meu primeiro projeto. Fui pela primeira vez aceita. Uau, incrível. Na prisioneira. Mas para mim, eu como estava sempre habituada a não ficar com os projetos, sabes? Nunca pensei que... Não sei, eu ia mais pela experiência. Ela dizia-me, a Rita dizia-me que é mesmo importante ir sempre que pudesse, porque ganhava uma experiência nos castings. Mesmo que não ficasse, ficava a ganhar experiência. E pronto, e fiquei. Para mim foi do nada. Eu estava na escola, no décimo primeiro ano. Sim, não. No décimo, se calhar. Estava no décimo. Exatamente. Estava no décimo. Depois apanhou as férias de verão e um bocadinho do décimo primeiro. Estava no décimo. Portanto, eu era uma menina, e sou, uma menina super normal. Do nada, da aldeia, não é? Quase, de Santarém. Do nada, comecei a aparecer na televisão. As pessoas começaram a saber o meu nome, a chamar-me na rua, a pedir fotografias. Então, foi um bocadinho inesperado. E foi um crescimento muito rápido em pouco tempo. Sem dúvida. Foi muito, muito rápido. Foi um boom gigantesco. Foi gigante. Eu só comecei há quatro anos. É isso, é muito recente. Eu tenho 20, comecei com 16. E é incrível olhar e ver como é que tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Mas, respondendo à tua pergunta, já estou aqui a vagar imediatamente. Não, 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 à vontade. Não estava, nunca estive à espera deste boom. Falaste agora um bocadinho sobre a tua formação. E, realmente, eu sei que tu investes muito. E sei que estiveste também em Madrid. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim. Eu tento sempre que não estou a gravar. E não só. Quando tive, por exemplo, quando gravei a minha segunda novela, também estava a intercalar as gravações com aulas de representação também. Mas, eu tento sempre complementar o trabalho com a formação. Porque é fundamental, sem dúvida. Mas, é inacreditável o quanto eu aprendo a trabalhar. Sobretudo em novelas. Porque o ritmo é super acelerado. E não dá tempo para respirar. Gravamos, gravamos, gravamos. Chegamos a casa. Temos que decorar 30 páginas. Pode ir a seguir. Eu acho que as pessoas não têm noção. E, por ser tão carregado e tão exigente, dá-nos uma estaleca inacreditável. E somos obrigados a fazer sempre mais e melhor. E cada vez mais rápido. Mas, formação é, sem dúvida, muito importante. Estive agora em Madrid. Foi incrível. Foi muito curtinho. Estive lá uma semana só. Mas, foi assim, um curso intensivo. Com atores, pronto. Com professores e atores que não são portugueses, não é? Então, tem toda uma outra perspetiva. E outro método de trabalho. E acho que é super importante para a nossa internacionalização. É importante conhecermos o outro mercado. Eu adorei. Fiquei super arrepentida de não ter ido antes. Achei, o que é que eu estive a fazer? Por que é que eu não fui fazer isto antes? Mas, gostava de ter agora mais tempo para voltar a fazer. Mas, é isso. Eu também não tenho pressa. Quando tenho um tempinho, vou e pronto. Exatamente. Diz-me uma coisa. Houve rumores que estavas a gravar Elite? Houve. O que é que lhes podes dizer sobre isso? Posso dizer que é mentira. Infelizmente. Se quiserem chamar-me, eu estou aqui. Cháveram. Não, nunca estive a gravar Elite. Ok. Efetivamente. Mas eu percebo. Eu percebo os rumores. Porque, efetivamente, eu conheço alguns atores da série. E acho que viram-nos em festas e não sei o quê. E é super normal. Mas não foi porque estive a trabalhar. Foi conhecido por outros motivos. Eu vi que no Instagram, como é lógico, eu sigo-te já há muito tempo, que há uns dias de referir-te, quando estavas fora, sentias muitas saudades de casa. E que sentes muita falta de estar em casa, com os teus amigos, com a tua família. O que é que sentes mais falta quando estás fora? O que é que eu sinto mais falta? Eu sinto falta de uma rotina. Claro que da minha família, mas indo por outro lado, eu sou muito de rotinas. Mas, por exemplo, nós quando estamos a gravar, por um lado é difícil manter uma rotina porque nós não gravamos sempre às mesmas horas e não gravamos sempre nos mesmos dias. Não temos um horário fixo de trabalho. Mas, ainda assim, dá para manter uma rotina que, quando eu não estou a gravar, não tenho. Parece que ando assim meio... Não sei, é encaixar onde dá e eu não gosto disso. Viajar é a melhor coisa do mundo. E, felizmente, tenho essa possibilidade de viajar imenso. Mas sinto falta de uma rotina e dos meus, como é lógico. Como é lógico. E eu sei que gostas muito de viajar. Qual é que foi a viagem da tua vida? O que mais gostaste de fazer até hoje? Fogo. Essa pergunta é tão difícil. Eu sei. Gostei de tantas viagens por... Gostei mais umas do que outras e depois cada uma foi especial à sua maneira, mas... Ai, não sei. Eu fiz uma viagem com... Não sei se foi a viagem da minha vida, mas foi... Aquilo ganho essa viagem... Guardo essa viagem com tanto carinho no meu coração. A viagem que eu fiz com a minha família em setembro passado. No setembro passado? Ai, meu Deus. Em setembro do ano passado? Em setembro do ano passado. Obrigada. Acho que a ti também não sei. Eu avisei-te que isto ia acontecer. Pronto. Já aconteceu. Já quebrámos o gelo. Em setembro do ano passado fiz uma viagem com a minha família. Tivemos na Indonésia, tivemos em Singapura e na Malásia e fizemos uma viagem de duas semanas e foi muito bom porque nós não temos muito tempo em família, só os quatro, por diversos motivos, os meus pais têm muito, são os dois médicos, têm muito trabalho, a minha irmã agora começou a trabalhar também e eu tenho esta vida, não é, que nunca dá para prever quando é que tenho uns dias para respirar. Por isso também foi muito especial por causa disso. Incrível. E qual é a viagem que tens, que é um sonho para ti que ainda não realizaste? Ah, super cliché, Maldivas. Quero muito ir às Maldivas. Eu sou menina de praia, ok? Eu também sou menina de praia. Praia, praia, praia. Ainda não fui às Maldivas. Vais a mais, já estive lá três vezes, vais gostar mesmo muito. Já estive às três vezes? É espetacular, vais gostar muito. É incrível. Quero muito ir, quero muito ir. Uma coisa que eu te quero perguntar, tu tens um milhão e meio, se calhar tens a mais neste momento. Sim. Pronto, um milhão e meio de seguidores e realmente é muita gente a seguir. Tens noção que influenciam tantas pessoas? Eu quero perguntar-te isto no sentido em que é uma responsabilidade enorme, realmente para quem tem tantos seguidores. Tu vês o Instagram muito de uma forma como influenciar outras pessoas positivamente ou é para ti um mero divertimento? Como é que tu vês este número gigante de seguidores que realmente tu tens? Eu não tenho noção. E eu acho que o facto de eu não ter noção permite-me que seja tão genuína e tão descontraída. Eu não consigo imaginar o que é um milhão e meio, o que é, por exemplo, uma plateia de um milhão e meio de pessoas à minha frente. Isso é uma monstruosidade. Acho que ninguém tem essa noção. Eu não faço ideia do que é isso, mas realmente é o número de pessoas que assistem ao que eu digo, ao que eu faço. E para mim é super fácil, pegar no telemóvel e falar para um story, precisamente porque não tenho essa noção. Não sei que pessoas veem, não sei quantas pessoas veem. Quer dizer, sei porque vejo o número, mas não consigo visualizar isso. Claro que tento sempre transmitir o maior positivismo possível. Também, de vez em quando, não muito, mas às vezes falo de coisas que me chateiam e me aborrecem, mas eu acho que é mais um escape. Não sei. Eu gosto muito de comunicar, no fundo, e adoro tirar fotografias. Desde pequenina, o meu pai andava sempre com a máquina fotográfica atrás de mim e da minha irmã. Minha irmã odiava, eu amava. Fazia imensas caretas e sempre adorei tirar fotografias. Por isso o Instagram, para mim, é super fácil. É bom não sentir essa pressão também. Não, não sinto, não sinto. Devia sentir às vezes, mas não sinto. Sim e não, não sei. É um bocadinho controverso, mas é bom também não ter essa pressão gigante. E é mesmo isso que eu te quero perguntar a seguir. Porque tu sentes essa pressão de ter sucesso? Porque eu acho que a sociedade, hoje em dia, mete-nos a todos nós muito essa pressão de temos de ter sucesso, temos de ter uma vida resolvida nos 30 anos, temos de casar, temos de ter filhos e muito mais tu. Estou a falar de toda a gente que sente essa pressão, mas muito mais tu que tens um sucesso atrás de outro sucesso. Senta-se a pressão de teres que ter sucesso constantemente, porque estás sempre em ascensão. Sim, muitos olhos postos em cima. Felizmente não, zero. Eu sou, aliás, eu acho que sou demasiado descontraída para o que devia ser, mas eu acho que se pusermos, por exemplo, limites de datas, tenho que conseguir isto até este ano. Eu acho que a partir daí começa a correr mal. Totalmente de acordo. Nós não controlamos a nossa vida. Sim. Ok, que é bom, temos objetivos? Eu também tenho muitos objetivos para mim. Claro que sim, exatamente é isso. Mas temos limite, tem que ser mãe até a x-idade. Sabe só o que é que vai acontecer amanhã? Acho que mesmo, tenho que ter uma vida estabelecida até esta idade. Acho que há tanta coisa que pode acontecer num ano, num mês, a nossa vida pode mudar tantas vezes, que acho que é mesmo essa pressão que já a sociedade põe em nós, e nós não temos ainda mais essa pressão em cima, mas muito mais em ti, falo das pessoas em geral, porque muita gente se vai poder relacionar com isto, mas realmente uma figura pública que está constantemente em exceção a ganhar mais seguidores ou de sucesso, acredito que realmente nem sempre seja muito fácil. Ou seja, eu sei que quero ser atriz e tenho alguns objetivos na minha cabeça, mas detesto pôr datas e eu sei o que quero fazer, sei o que tenho que fazer para chegar lá. Mas eu vou indo com a maré, vou aproveitando os projetos que aparecem, não é? Claro que sim. Os que me fazem sentido, também já apareceram projetos que não me faziam sentido e eu não os fiz e optei para continuar a formar-me. Claro. Mas é isso, para mim está sempre tudo bem e não há idades, não há... é quando tiver que ser. Acho incrível. Claro que ninguém vai lutar por mim, óbvio, isso é importante perceber, não é? Se eu não fizer nada, não vai ser a minha vizinha que vai estar a estudar por mim, mas também não é preciso estabelecer. Acho incrível, acho que sinceramente, eu digo-te isto porque gosto muito de ti e mesmo porque sinto isso e já comuniquei isto com várias pessoas, já falei-te sobre isto, que realmente acho que tens muita maturidade para quem tem 20 anos, não, a sério, já passaste por muita coisa, és uma família pública gigantesca em Portugal e acho que realmente tens um mindset, és muito tranquila, é muito boa. Não, a sério, acho genuinamente que sim. Diz-me uma coisa, eu sei que és muito ativa nas redes sociais, no Twitter também, és tu que geres 100% das tuas redes sociais ou tens alguém que te... ou parte sempre tudo de ti, pelo menos? Parte sempre tudo de mim. Tenho uma equipa por trás que me vai encaminhando, que é a equipa da central, do digital, que são incansáveis, estou sempre em contato com eles o dia todo, a toda a hora, no nosso grupo do WhatsApp, mas sou sempre eu que publico o que quero, quando quero, quando quero. Claro que há campanhas em que temos que cumprir datas, mas só aceito os trabalhos que eu quero, recuso o que eu quero, sou eu que publico tudo, ou seja, mais ninguém tem acesso à minha conta e pronto, é isso. Tu usas muitas redes sociais para te pronunciar acerca de certas polémicas e eu no outro dia, na outra entrevista tu dizeste uma frase como, eu vou fazer sempre aquilo que eu quiser. 2022, a imprensa não foi realmente muito fácil contigo, como é que tu lidas com tudo isto? Lá está, lido com a imprensa como lido com toda a exposição que tenho há quatro anos. Esta tua frase de faço o que eu quiser, vem muito de tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses ou sempre foi a tua forma de estar? Não, nem sempre foi a minha forma de estar. Ok. Mas eu comecei a achar que isso não era correto. É tão triste uma miúda de 17, 18, 19 anos ter que estar a pensar no que pode fazer ou não. Não, eu ter de pensar se é boa ideia ir a uma discoteca com os meus amigos é tão... Ou seja, não faz sentido nenhum. Sem dúvida. É tão triste. Eu tenho que fazer o que me apetece, eu tenho 20 anos, eu posso ir sair à noite, posso ir almoçar com as minhas amigas, posso ir... posso fazer o que eu quiser, mesmo. E foi uma ideia na minha cabeça que comecei a moldar há pouco tempo. Se calhar daqui a 10 anos vou pensar, ia, não devia ter dito isto ou não devia ter feito aquilo. Mas neste momento é assim que eu vejo as coisas. Faço o que eu quiser, não devo nada a ninguém por isso. Era isso que eu te queria perguntar. Tu sentes necessidade de justificar quando saem constantemente notícias sobre o teu namoro, sobre os teus amigos, sobre as tuas saídas à noite, tu sentes essa necessidade de ter que te justificar? Não. Quando é assuntos pessoais, então, não mesmo. Quando é trabalho, é um bocadinho diferente. Agora, quando é a minha vida, quando falam dos meus amigos, ou do meu namorado, ou da minha família, porquê é que eu tenho que me justificar de quê, não é? Uma coisa tão pessoal, já aconteceu, porque começou a tomar proporções ridículas, ameaças de morte e não sei o quê. As pessoas são loucas. São loucas. Algumas são loucas. Não todas, mas há muitas que são. Há uma malta louca, sim. Mas não sinto de todo que me tenha que justificar. Da minha vida pessoal, não mesmo. Era o que faltava. Concordo absolutamente. Era o que faltava. Ainda bem que tens essa pressura incrível. E vou ler um tweet teu, que realmente foi absolutamente astronómica, que saiu no dia 3 de janeiro da Steine, em que disseste. Vivemos num mundo em que trair é ser mulher que sai à noite com amigos, ou em maiúsculo, sexo masculino, que se diverte, dança, ri, conversa, etc. Espero continuar a trair a minha vida inteira. E realmente isto foi muito polémico. Esta frase estava em todo lado. Como é que tu lidas com isto? E também, que eu sei que és muito próxima da tua família, e eu também o sou, como é que os teus pais lidam com isto? Os meus pais, eles não falam muito sobre essas coisas comigo. Se calhar se sofrem ou se ficam preocupados não transmitem essa preocupação, porque veem que eu não estou nem aí. Mas eu percebo perfeitamente, para a minha família deve ser muito mais chato do que é para mim. Eu já estou super habituada que falem de mim, que digam que eu neste dia estou mal vestida, ou que sou isto, ou que sou aquilo. Dá-me igual. Agora, eu imaginar pôr-me no lugar da minha irmã, por exemplo, e ver a imprensa toda a falar coisas de mim, deve ser muito mais chato para a minha família, de facto. Só que eles já estão a perceber que eu não liguei essas coisas e que isso não afeta nem um bocadinho. O que não foi sempre assim, quando eu comecei era chato, havia dias em que ficava muito triste e havia coisas que me deitavam mesmo abaixo, porque escreviam coisas e escrevem coisas tão absurdas. Claro que a imprensa tem um papel fundamental, até para mim, ou seja, eu preciso da imprensa, a imprensa precisa de mim no fundo e eu respeito muito o trabalho deles. Mas há linhas que algumas revistas passam que eu não entendo mesmo. Pensar em pessoas com idade para ser meus pais ou meus avós, a escreverem certas coisas de uma miúda, não é? Isso, isso... Literalmente de uma miúda, porque tu tens 20 anos e estas notícias já vêm de há 4 anos atrás. É pensar um bocado, se eu gostaria que fizessem isto, há comentários de todas as idades, nem é só de pessoas da nossa idade. E assim, é realmente uma loucura pensar que podia ser a minha filha, a minha neta, sei lá, o familiar meu ao estar ali, como é que as pessoas conseguem fazer comentários tão odiosos como esse? É isso que eu te quero perguntar. Como é que se dá a volta psicologicamente? Agora eu sei que lidas muito melhor com isso, uma forma excelente e já eu admiro muito. Não, a sério, a forma como tu lidas, eu não conheço uma pessoa, ainda conheço algumas figuras públicas, que nunca conheci uma pessoa, ainda por cima tão nova, que lidasse tão bem. Mas no início, como é que se lida psicológicamente? Como é que se dá a volta? Com terapia? Fazes terapia? Não, por acaso não faço, nunca fiz, mas tenho amigos, figuras públicas, que dizem pá, não sabes o que estás a perder. Eu se calhar não sei. Eu não sou uma figura pública e digo que não sabes o que estás a perder. Pois, toda a gente me diz isso. Ajuda-me muito em todos os aspectos da tua vida. Toda a gente me diz isso, toda a gente me diz isso. Se calhar um dia, não sei. Para já não sinto essa necessidade, se calhar não tem que haver uma necessidade, mesmo que alguém super bem resolvido, se tiver terapia, claro que melhora, muitos aspectos da nossa vida, não sei, tenho que experimentar, se calhar. Então é, experimenta. Mas não, não faço. Já me perdi. Não te preocupes. Qual era a pergunta? Não, mas respondeste à minha pergunta, não te preocupes. E realmente eu acho mesmo que ser mulher é um desafio gigantesco em todos os aspectos e mais alguns e na tua posição ainda maior. Diz-me uma coisa, como é que tu te vês como mulher? Como é que tu te descreves como mulher? Como mulher? Olha, eu acho que sou livre. Por acaso tenho uma tatuagem relativamente a isso. Eu acho que sou livre e desde o ano passado percebi. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser e não há nada que me possa rotular porque eu sou o que sou. E faço o que eu quiser. Pronto, no fundo faço o que eu quiser. Eu acho que sou livre, sou descontraída. Muito. Não sou muito estressada. No dia em que eu estiver muito estressada é porque está tudo a correr mal. Está uma casa a arder. Está uma casa a arder. E felizmente já sou independente. Incrível, isso é incrível mesmo. Diz-me uma coisa, quais é que são as tuas... Eu sei que não tens uma rotina, mas quando estás cá, como é que é a tua rotina? E se as tens quando estás, por exemplo, agora em gravações, como é que é a tua vida? No teu dia-a-dia? No dia-a-dia, olha, acordo. Infelizmente, tenho que acordar cedo para gravar. Não sou uma morning person, adorava. Custa muito acordar cedo. Saio de casa... Por acaso, não costumo tomar o pequeno almoço em casa. Costumo tomar no sítio onde estou a gravar. Depois depende. Há dias em que gravo o dia todo. Há dias que consigo sair à hora do almoço. Às vezes consigo ir almoçar com as minhas amigas. Ou há dias que me apetece simplesmente vir para casa e venho para aqui com o meu gatinho. Hoje ele não está cá ainda. Tenho de ir buscá-lo. Mas é muito isto. E rotinas de skincare, cabelo... Tens esse tipo de rotinas também? Eu é que não fui específica, mas tens esse tipo de rotinas também? Sim, claro. Sobretudo, eu estou agora com este cabelo descolorado. Tenho mesmo que ter. Já disse que adoro. Eu já disse que adoro. Gostas? Gosto, já disse que sim. Estou-me a habituar ainda. Com o cabelo tenho que ter sempre muito cuidado, sobretudo por causa... Porque com o meu trabalho estamos sempre a pôr fontes de calor. Temos secadores, pranchas, tudo e mais alguma coisa. Temos que ter mesmo muito cuidado. Não só lá, com os protetores de calor e tudo mais, como em casa. Eu faço muitas máscaras. Ainda por cima o meu cabelo é seco. É seco, foi levado com descolorações, por isso desgraça. Tenho mesmo que ter cuidado. Costumo fazer máscaras intensivas. Antes de dormir ponho sempre uma mãozada de óleo no cabelo. Para ela absorver durante a noite. E com a pele. Costumo sempre tirar muito bem a maquilhagem. É o básico, eu acho. Não tenho muitos cuidados específicos. Estirar sempre muito bem a maquilhagem. Limpar com gel de limpeza. Por creme hidratante à noite. Isso mesmo. E em relação à moda, é que eu sei que fazes trabalho com modelo. Fizeste já para mim durante dois anos. É verdade. E espero continuar a fazer. Diz-me uma coisa. Como é que a moda surgiu na tua vida? A moda surgiu a partir do momento em que eu entrei na central. Não fiz muitos trabalhos antes dos meus 16 anos. Ou dos 15, vá. 14. Estou-me aqui a lembrar de alguns trabalhos que fiz com 14. Mas não fiz assim muitos trabalhos. Ia fazendo mais por brincadeira. Eu no fundo entrei na central mais por brincadeira. Nunca pensei em construir uma carreira. E que isto ia ser a minha vida. Nunca pensei nisso. Aliás, eu fui para a escola para Humanidades porque eu achava que ia seguir jornalismo. Uau. A vida muda neste momento. Não, tanto à volta. Jornalismo, não. Mas sempre muito mais como brincadeira à moda. Neste momento o meu foco é representação. A moda é mais um complemento. Claro que adoro. Mas sei que o meu futuro não é para aí. Ok. E qual é a tua relação com a moda no dia-a-dia? Porque eu sei que gostas de roupa. Qual é a tua relação? Gostas de vestir? Gostas de vestir bem? Por acaso, no meu dia-a-dia, na minha rotina, não ando muito bem vestida. Ok. É verdade. Sempre falo de treino coisas super velhas porque eu chego às gravações e tenho que tirar. Não é? Sentido. Eu faria exatamente igual. Eu faria igual. Rúdios, não me chateiem, gigantes. Não me arranjo muito no meu dia-a-dia enquanto estou a trabalhar. Enquanto não estou a trabalhar, adoro arranjar-me, se bem que sinto que não tenho muito jeito. Eu acho que tens. Achas? Como é lógico, acho que se veste mesmo bem, sinceramente. A sério? A sério. Eu não acho. Eu acho mesmo. Às vezes vejo pessoas tipo, sei lá, a Mariana Machado. Ok, não podemos falar Mariana Machado, que é a pessoa que se veste melhor literalmente em Portugal também. Não se pode falar Mariana Machado. Não se pode, porque ela é inacreditável mesmo. Não, mas eu acho que se veste bem. Consideras-se uma pessoa consumista ou não? Acho que não. Ok. Acho que não. Quando comecei, por acaso, isto é verdade, quando comecei a ganhar o meu dinheiro e a ver que estava mesmo totalmente independente dos meus pais, às vezes fazia umas compras que não faziam sentido nenhum. E agora já começo a ter noção do que preciso realmente e do que não preciso. Diz-me uma coisa, tu acabas por receber muita coisa, como é lógico, as marcas enviam-te um monte de coisas. O que é que tu gostas de ser mesmo tu a comprar? Uma nota importante. Esta menina faz as campanhas connosco, experimenta a roupa e, ao contrário de muitas influências, e eu não tenho absolutamente nada contra, mas que às vezes enviam mensagens e dizem ah, eu gosto muito desta peça, será que podemos trocar a peça por stories e realmente é uma coisa fantástica. Esta menina faz compras de centenas de horas na nossa loja e eu chatei-me com ela porque eu queria lhe enviar as coisas, então foi super engraçado. Nós chegávamos de Nova Iorque e a Cíntia, eu perguntei a Cíntia, a Cíntia, a Cíntia acompanha comigo, para aí temos que enviar as coisas para a Magui e, tipo, estávamos ali super estressadas antes que tu comprasse, é incrível. Antes que eu comprasse. Cuidado que ela vai comprar! E comprasse. E comprasse. Claro. Não, és incrível nesse aspecto. Entre muitas outras coisas, me dá-te realmente, és diferenciada, já disse isto a outras pessoas, não é? Não é preciso tu, já disse-te a muita gente, me dá-te que és mesmo diferenciada, acho que tens uma atitude muito diferente da maior parte das pessoas e é de louvar. Que bom. Não, é sério, mas o que é que gostas de ser mesmo tu a comprar? Eu a comprar. Porque não esperas que te ofereçam ou façam parceria. O que é que gostas de ser tu? Se formos a pensar em roupa, por exemplo, as calças, é uma peça difícil de encontrar, tem que ter umas calças que me assentem bem, tem que ter umas medidas muito específicas, por exemplo, calças de ganga. Tenho mesmo de ser a ir experimentar e a comprar e eu sei quais são as lojas e quais são os modelos que me assentam bem. Mas depois, sei lá, carteiras, tenho mesmo de ser eu, sou muito esquisita nas carteiras. Claro, também sou, percebo perfeitamente. Tu tens um estilo próprio ou veste tipo um bocadinho de tudo? Qual é o teu estilo, sabes definir mais ou menos? Um estilo básico, mágico. Estilo básica. Básico, estilo seca. Não é nada, não achas que tu é seca nada. Estilo seca. És minimalista, se calhar, és assim um estilo mais neutro, não és tanto de cores forte. Neutros, adoro preto. E há, também eu. Se eu pudesse vestir preto todos os dias, adoro. Eu estou de branco, mas eu estou de preto todos os dias. Acho gigante, acho tudo. Preto é tudo. Também adoro. Preto é vida. Mas, sim, eu visto muito mais cores neutras, brancos, pretos, beijos ou, por exemplo, neste caso, adoro estes cores. Estás com o que é vestida? Gostam? Não sei que coisa é este. White ear, não sei se conheço. Mas estava a dizer, quando uso cores, adoro usar estes sets que é tudo igual. Adorava, de vez em quando, arriscar um bocadinho mais. Mas, por exemplo, quando tenho eventos ou presenças em algum lado, o Luís Borges veste-me e ele faz mesmo... Ele veste-te super bem. Veste-me muito bem, não é? Muito, muito, muito bom. E ele faz mesmo questão de me tirar da zona de conforto. Eu adoro ver, só que, não sei, se calhar não tenho jeito para pensar no que é que fica bem, no que é que fica mal. Eu vi agora na Fashion Week que eu gostei muito dos looks. Gostaste? Muito mesmo. Então, aquele beijo cai-cai, gostei muito, com o cabelo adoro. Não sei se foi ele que te vestiu, mas... Sim, foi ele que me orientou. Mas está muito fixo. Eu amo sempre quando é essas coisas, porque eu entrei em pânico, eu não sei o que vestir. Quando é para aparecer... Não, que bom, teres esse acompanhamento, é excelente, arrasaste-te. Olha uma coisa, vamos fazer um joguinho assim, rápido. Ah! São perguntas direitas relacionadas com a moda, é a primeira coisa que devia ir à cabeça. Ok. Portanto, a tua cor favorita? Cor de rosa. Uma cor que já mais usas? Ai, não sei. Uma cor que uso menos? Tipo amarelo? Ou usas amarelo? Sabes que eu descobri há pouco tempo que adoro vestir amarelo? Às vezes as loiras nem tanto, mas não quero dizer nada. Exato. A minha mãe é loira e fica linda de amarelo. Eu achava que eu odiava, mas eu acho que fico bem de amarelo. Sei lá, não uso muito roxo. Ok. Uma pessoa que seja uma referência na moda para ti? Mariana Machado. Também é a mesma coisa. Ou Victoria Beckham. Incrível. Uma peça essencial no teu guarda-roupa? Calças de alfaiataria. Ok. Uma tendência que já mais vais usar? Ai, agora estou-me a esquecer de repente das tendências todas. Sei lá. Mas há imensas. Que jamais usarias, assim, não sei. Ai. Pá. Não sei. Sarias quase tudo, não. Eu também não tenho uma coisa assim que jamais usasse também. Pá, dizer jamais é perigoso. É isso, é perigoso. Amanhã estás a usar e ela disse que jamais seria. As tendências que há dois anos achavas-o terrível. Por exemplo, as calças descidas, eu há uns anos dizia, o quê? Quando vi aos morangos com a sua cara antiga. Eu disse, o que é isto? Que parolese. E agora, de repente, estou sempre com elas cá em baixo. E agora é super tendência agora. E agora é super tendência. É perigoso responder esta pergunta. Por isso é perigoso. Completa a frase. A White Deer é diferenciadora porque? A White Deer é diferenciadora por muitos motivos. Nomeadamente, o acompanhamento ao cliente, eu acho. Porque eu sou cliente. Eu sou cliente e eu sei. É verdade. Eu compro normalmente, como toda a gente. E eu sei que o acompanhamento ao cliente é inacreditável. É super eficaz. E a relação... A relação qualidade de preço é... Eu não sei como é que é possível pagarmos tão pouco por coisas tão boas. Que bom, tens referido isso. Tanto a qualidade de preço, que acho que é a mesma coisa que nos diferencia, mas também muito a parte do apoio ao cliente. Concordo, sem dúvida. Claro que sou suspeita, não é? Que a marca é minha. Mas realmente concordo absolutamente. Porque o apoio ao cliente... Imagina, eu vendo roupa. Eu vou ter que me diferenciar de alguma forma. Porque eu vendo roupa. Mas a Zara vende roupa. E milhares de marcas online vendem roupa. Portanto... É difícil fazer a diferença. É isso. É difícil fazer a diferença. E se não for pela roupa, porque por mais que tenha uma qualidade de preço incrível, também tem que ser muito pela parte do apoio ao cliente. Eu foco-me nisso. E tenho duas pessoas a tempo interno só para o apoio ao cliente. Porque todas as respostas têm que ser dadas. Seja por chamada, por Instagram, por e-mail, por WhatsApp. Tudo tem que ser respondido. E de forma personalizada. Portanto, realmente não é aquele... Sim, sim. Lá está. Personalizada. É essa a diferença. Personalizada. É isso. É que vocês respondem a cada pessoa. Não é ao cliente que... Sem dúvida. A pessoa tem que se apresentar. A pessoa tem que estar a falar com o cliente. Literalmente a tratá-lo pelo nome. Tem que se apresentar. Dizer quem é que é a pessoa. Tem que ser um acompanhamento muito próximo. Não pode ser aquela robotizada. Acho que muito... Não gosto muito dessas respostas automáticas. E realmente está tudo tão evoluído. Tão automatizado. Que eu acho que sim. E muito bem. A muitos níveis. Mas acho que realmente a parte do apoio ao cliente... Isso fica muito impessoal, não é? É isso. De todo. Que a parte do apoio ao cliente é algo que eu não quero realmente robotizar. Assim dizendo. Vamos falar de projetos. Vai ser a nova apresentadora do programa Cabelo Pantene. Parabéns. Como é que foi receber essa notícia? Fogo. Olha. Queres que seja mesmo sincera? Por favor. Eu estava a fazer uma limpeza facial. Eu nunca disse isto. Portanto, eu não conseguia ver nada. Estava de olhos fechados. E a minha agente começa a me mandar lá mensagens. A perguntar-me. Posso te ligar? Posso te ligar? E eu pensava. Sim, deves ligar porque eu não vejo nada. E ela falou-me disto... A senhora, coitadinha... E eu nunca faço limpezas de pés. É uma desleixada. Tenho de fazer. A senhora, coitada, super concentrada. A limpar-me o rostinho todo. E eu, de repente, fico super animada lá na marquês. Tipo, ah, claro, não sei o quê. Fui inesperado. Não estava nada à espera, mesmo. Porque não é a minha área. E... Por mil motivos. Mas, por um lado, acho que este formato, se é para experimentar a apresentação, este formato é o mais indicado. Porque tem a ver com o meu trabalho. Este concurso tem as coisas que eu faço no meu trabalho. E eu sei o que é estar no lugar dos concorrentes. Sei o que é sentir este nervosinho. Sei o que é ter este sonho. Por isso, não estava à espera, mas aceitei logo. Foi a tua estreia como apresentadora? Sim. E como é que está a ser esta transição de atriz para, agora, a parte de ser apresentadora em si? Há uma certa transição de do uso. Sim. Olha, disseram-me para usar este método, que é... Eu sou atriz, eu sou atriz, então, eu a gravar o Pantene, pus na cabeça que estava a interpretar um papel de apresentadora. Ok. Interessante. E acho que foi só assim que eu consegui ganhar coragem para falar para a câmera, porque eu estou sempre habituada a ter que ignorar a câmera. Enquanto estou a gravar novelas, séries, o que for, não podemos olhar para a câmera e não falamos para a câmera. Ora, aqui é só pivôs quase, só falar lá para casa, o que para mim é estranhíssimo, mas eu pus na cabeça que era uma atriz que estava a fazer uma personagem apresentadora. Então, acho que foi isso que me deu o empurrãozinho. E, sinceramente, eu acho que correu bem, não sei, o programa ainda não estreou. Depois, digam-me vocês. Claro que sim, vai correr bem, de certeza absoluta. E vais ser uma das novas caras dos morangos com açúcar. Dos morangos com açúcar, como é que é possível? Para bens. Estou em choque ainda. Como é que... Tu acompanhas desde pequenina esta série? Sim, acompanho porque... Eu também. Toda a gente acompanha os bens com açúcar. Porque a minha irmã é um bocadinho mais velha que eu e ela acompanha desde muito cedo, por isso eu lembro-me de estar a beber biberon, a beber o leitinho do biberon e estar a ver os morangos, porque a minha irmã via. Então, eu lembro-me de muitas temporadas, as primeiras das primeiras eu vi repetição no Panda Bigs. Querido. Porque as primeiras eu era um fete, não é? As pessoas nascem depois de dois mil. Exato. Eu não me lembro. Mas os morangos marcaram toda uma geração, não é? Então, é uma responsabilidade. Muito grande, acredito que sim, mas estás de parabéns, isso é incrível. Conta-me um bocadinho sobre o processo de seleção, porque foste convidada, como é que foi? Porque têm surgido muitos comandários muito maldosos, como este que vou passar a ler, não interessa à pessoa, porque não vamos dar palco a gente desta, mas realmente, o objetivo dos morangos com o açúcar é encontrar novos talentos nos cássicos onde passam três dias na fila. Quem é que a TV escolhe? Magui Cursseiro. Quero esclarecer um bocadinho disto? Lamento. Vais ter que levar comigo. Lamento. Lamento. Como é que foi o processo de seleção? Eu quando soube deste possível, da possibilidade de trabalhar nos morangos, já foi há muito tempo, foi para em dezembro, não sei, janeiro, já não sei. E eu na altura, para dar sorte, lembro-me perfeitamente, puse uma foto no Instagram, um post, a comer um morango só. Ai que giro. Eu pensei, isto vai dar sorte. E eu tenho literalmente uma foto super estúpida, sem sentido nenhum, só a comer um morango. E a minha agente a comentar risos. Acho que não viés a volta aleatória, tu ia comer um morango. Pois, se calhar a viste, mas pronto. Pois, se calhar a viva, nem se calhar a ser, como é lógico que eu ia pensar-te a comer um morango. Claro. Ah, vai fazer os morangos com açúcar, claro. Não, ninguém, não, ninguém pensaria isso. Mas foste convidada, como é que isso foi? Sim, fui convidada, tive algumas conversas com a produção. Achavam que eu fazia sentido para a personagem. E eu também acho que faço sentido para a personagem que vou fazer, que neste momento ainda não posso adiantar nada. Era isso que eu perguntava, se podias falar um bocadinho de nada da tua personagem, só assim umas luzes. O que será que eu posso? Eu não faço ideia. Umas luzinhas, assim, uma coisinha. Ai, não faço ideia se posso. Ok. Mas este cabelo é de personagem. Ok. Já há uma coisa, eu por acaso não sabia, eu até te perguntei há bocadinho. Não faço ideia do cabelo para a personagem. Ok. Porque ela é... É assim. Ok, fixe. Fica assim, pode ser que apanhem, pode ser que não apanhem. Como é que foi receber esta notícia? Como é que tu reagiste quando soubeste que ias participar? Como é que tu ficaste? Fiquei... Quando soube mesmo que ficou fechado, estava no Havaí com a Kika, Serqueira Gomes. Fizemos uma festa. Nós estávamos na rua e eu aos berros. Também ninguém me conhecia lá. Eu aos berros. Olha que difícil. Em Nova Iorque, reconheceram nós. Estávamos no Mid-Time Square. Nós estávamos mesmo tranquilos. Achá, não, aqui ninguém conhece. Estamos tranquilos. E havia pessoas, até há fotografias como há aqui em Nova Iorque. Ok. Já. Em Paris também. No Havaí não aconteceu. Em Paris também, mas em Nova Iorque era difícil e conseguiste. Já. Comecei aos berros no meio da rua, a Kika supercontente. Não sei. É uma nostalgia. E agora nos ensaios às vezes põem as músicas dos morangos e aí é que me cai a ficha. Eu fico a pensar, fogo, nós vamos fazer isto. Uau, que cena. É incrível. É mesmo um orgulho tremendo. Imagino que sim. Para terminar, tenho mais duas perguntas para ti. Há algo que as pessoas não saibam sobre ti? Não sei. Deixa-me pensar. Pensa. Teste tempo. Tenho imenso tempo. Imenso. Acho que não sabem uma coisa que... Acho que não sabem que eu sou igual a elas, no fundo. Há muita gente que acha... Não sei o que é que acham, no fundo. Eu acho que devem pensar que figuras públicas são extraterrestres ou podem falar o que querem e dizer-lhes o que querem e fazer o que querem com elas e não podem. Nós somos pessoas iguais a vocês e também chegamos a casa com roupa para ir lavar e montes de loiça na pia. Não sei. Acho que se esquecem que somos humanos. E eu sou humana. Se calhar há pessoas que se esquecem desse pormenorzinho. Resposta incrível. Diz-me uma coisa para terminar mesmo. Quem é a verdadeira Margarida Corsaira? Isso é tipo o que dizem aos teus olhos. Para acabar. Para acabar. Quem é a Margarida Corsaira? A Margarida Corsaira é uma menina muito feliz, que teve uma infância incrível e tem um suporte familiar inacreditável. Que teve que crescer muito rápido, por vários motivos. Sinceramente, orgulho-me da pessoa que me estou a tornar. Acho que estou num caminho certo. Mas lá está, também é uma pessoa que não se stressa muito, que vai pouco a pouco com a maré e até agora tem corrido bem. Sou uma pessoa feliz. Acho que és. Acho que és uma pessoa extraordinária. Acho que és uma pessoa feliz. E quero agradecer-te. Foi uma honra para mim ter-te como primeira convidada. Obrigada mesmo. Acho que és uma pessoa extraordinária. Obrigada. Obrigada eu por tudo, fazes parte da minha história, da parte da White Deer e agora também do meu podcast, da minha marca pessoal. Portanto, obrigada mesmo. Obrigada. Não podia ter começado da melhor forma. Um beijinho. Beijinho. Tchau. Tchau.